Música Eu tive aquela e tive uma custom shop Heavy Helic Mas ela era custom shop Titoris & Burst Titoris & Burst Titoris & Burst Titoris & Burst E eu tocando uma depois da outra E eu sem olhar assim Fiquei tocando aqui por um estilo E ai eu olhei... Que essa guitarra Eu olhei para baixo e falei... Essa é a melhor reedição que tem de 54 Meio Deus e só Quer montar ali? Música Música Enquanto a galera este montando as coisas, deixa eu mostrar só umas coisinhas Eu falei que tinha coisa animal aqui né Olha só, olha só Custom Shop, que é a que tá mais linda do mundo Um sonho da minha vida Ter uma Fiesta Red dessa aqui E esse Fiesta Red tá de chorada, cara E é pastão, velho Esse aqui é meu número, abração, ó Meu irmão Se tivesse 30 mil reais agora eu dava 51, 52 talvez Também Custom Shop Olha o tamanho do braço A espessura do braço Um toco Que coisa linda Tem uma aqui que é de chorar Isso aqui não é Redição, nem Custom Shop, nem nada Isso aqui é uma 67 Não vou dizer original porque já arrancaram os Top Tail dela A galera já fez umas cirurgias, manobras complexas Mas olha o visual dessa Guita Isso aqui eu vou esconder aqui embaixo da camiseta E vou levar pra casa E aqui 335 Gold Top Eu mesmo nunca nem tinha visto uma 335 Gold Top Pesadaça Fundo preto Desumana Os caras aqui só tem coisa fina, velho Que é o violão As especificações dele e tal Se você puder fazer um de cada vez Vai deixar uns takes de apresentação na sequência Eu deixo um pouco na tabela com você Todas as apresentações uma vez Depois a gente faz a captação do áudio separado do violão A parte tocada Tocada É Tá bom Pode ser? Sim Escala aí Cabalete de ébano Campo de mahogany E lateral e fundo de sapéle E a captação chama-se ESB Esse sistema de captação Ele é totalmente diferente do mercado Que a ideia é o seguinte Você captar o som do violão como se fosse um microfone embutido Ele é um piezo Só que ele capta o som de uma maneira muito mais natural E o pré só serve pra elevar o nível de sinal e mandar isso pro seu monitor Ele veio ouvir o bicho Ele falou que é do caramba Eu fiquei de cara Até você ter uma nova experiência Você não consegue tirar a experiência que você teve Então Pra mim era duro Não tinha tanto som E principalmente a tocabilidade desse aqui Eu fiquei de cara E som né Esse violão é da série GS Que vem de grande sínfone Tem o tampo maciço em coa E as laterais de fundo também em coa Que é uma madeira havaiana Tem os médios bem articulados Mas é um violão com equilibração muito equilibrada Tem ébano Tem ébano É um petróleo Ébano Cara Absurdo essa violão Sabe aquele American Idol Que é um cara que toca violão? Olha essa parte aqui Olha isso aqui Meu Tite Tite Ébano de Macassar É Esse aqui vai ser difícil quanto é o riso né Uma emoção da gente falar A balone tava na promoção Pô Ele chega a ser pesado o braço Olha isso aqui Cara o que é essa tarraxa? Tem defensa aqui pra cá Isso aqui só veio pra nós passar a vontade e ir embora Fala gente tudo bem? Eu sou Vitor Pradela E hoje estou aqui na garagem instrumentos musicais Com apoio da WMS Brasil Pra apresentar pra vocês esse Taylor BT2E Esse violão é ideal pra quem busca conforto E o timbre característico de um violão da Taylor Porém com preço acessível E a lateral e o fundo é em Blackwood 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 Uma espécie de Morgan, entendeu? Só que eles chamam de Blackwood porque ela combina com a tampa Marroca É É Que mal Além da sororidade incrível de qualquer violão da Taylor Esse violão folk tem um visual incrível Então a gente acabou as partes faladas Dos reviews dos violões da Taylor E agora a gente vai fazer as partes tocadas Vamos nessa tem bastante coisa aí pra rodar Só coisa linda né? Tá rolando Vai lá 110 Isso aí temas curtos Diferente um pouco dos reviews que eu faço aqui no canal Coisas mais dinâmicas Porque é pro perfil da loja Então tem que ser um negócio de jogo mais rápido E é massa também Porque daí eu me policio pra não ficar tocando duas horas aqui Massa pra caramba Só tá faltando ideia Isso aí galera terminamos Estão aí eu, Titi e o Luca aqui atrás da câmera Foi um dia bem massa A gente foi puxado assim né? Saí cinco e meio de casa Mas vir aqui na garagem é sempre massa A Jaguar que eu toco com a banda Eu acabei comprando aqui Os caras são super parceiros Gostam da gente Quando a gente chega Fico falando dos equipos A galera que trampa aqui Acho que diferente de muitas lojas que eu visitei Os caras tem a manha Os caras tocam, tá ligado? Então assim É uma loja que realmente preza Tem clientes pra isso Que eu acho massa também Porque não adianta também trazer Se não tiver giro Então os caras tem uma bonamassa ali Aquela tomato burst Vendida Com plaquinha de vendida E a gente que acompanha no Insta Inclusive Baixa o Insta aí Garagem Instrumentos Musicais Pra quem gosta de guitarra Fica babando Mas tem um giro muito grande O Rafa faz o estouro Chego hoje aqui E amanhã já tá vendido Então só pra concluir o dia A gente vai ter um intervalinho agora A gente vai fazer uma live No Insta da Garagem Sobre os violões da Taylor Vai ser Acho que vai ser bem massa Não sei muito o que esperar assim né? Tipo Nunca fiz isso Então tá sendo um dia Pô bem massa Gosto pra caramba da galera da WMS Tratando bem pra caramba Foi antes que fizeram a ponte Pra Clear Tone comigo Dos capos da Kaiser Isso aí Massa pra caramba Bem vindos a mais uma live na Garagem Eu sou o Luciano Vocês estão acompanhando aqui em Curitiba Da Garagem Instrumentos Musicais Esse dia especial Que nós estamos recebendo A galera da Taylor No Taylor Day Estamos aqui hoje Com o Vitor Pradela Que vai fazer um som Pra começar Essa live Seja bem vindo Eu volto o Brasil inteiro Já fui pra todos os estados Eu acho que essa é a minha loja preferida Não tô falando isso só Porque eu tô aqui ao vivo Mas realmente eu venho pra cá Eu sou super bem tratado Tanto pelo Luciano Rafa Luiz A galera toda da equipe Aqui é muito profissional Muito gente fina Recebe a gente muito bem Toca muito bem A gente conversa com gente Que realmente entende de instrumento Então a gente tá em casa né? A minha mulher viu os stories hoje E falou assim Está na Disney né? Mas basicamente ele consiste Em um sistema de leque harmônico Em formato de V E não em formato de X Como é tradicionalmente Nos violões de A Que a gente conhece Que a gente conhece Uma das mudanças Nos filas do dia Que Ele disse Mas basicamente ele Em formato de V Em formato de V Essa mudança Que permite